E o deputado estadual Márcio Pandolfo, do PDT, criou um projeto para disponibilizar perícia gratuita nos casos de processos judiciais envolvendo pessoas carentes. A proposta do deputado visa beneficiar as pessoas que não têm condições financeiras para pagar as perícias nos casos em que são necessárias para dar andamento ao processo. Quando uma pessoa de baixa renda requer assistência judiciária gratuita, ela tem esse direito assegurado por lei. O que ocorre? Ela dando entrada com esse processo e quando esse processo demandar de alguma perícia, esse processo é paralisado porque a pessoa não tem condições financeiras de pagar a perícia. Então o que eu quero? Que essa assistência judiciária gratuita seja ampliada, seja coberta inclusive as perícias. Isso é perfeitamente possível. Então nós estamos entrando com esse projeto. Pandolfo esclarece que a demanda veio da população mais carente. O deputado defende que o Estado deve arcar com este custo. Se falar em 200, 300, 400 reais para uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem uma família para sustentar, isso é uma dinheirama, é muito recurso. Então para o Estado isso não é nada. Então eu acho que aí vem o princípio da equidade, tratar os diferentes de forma diferente. É esse princípio que eu estou invocando nesta lei e espero que haja esse entendimento dos parlamentares e do próprio Poder Executivo para nós estender esse benefício a essas pessoas, a esses cidadãos que precisam de ter seus direitos assegurados na plenitude. Além de resguardar o direito à população, o parlamentar também exige atenção do Estado quanto ao pagamento dos honorários aos peritos. A gente estipulou que o Estado tem um prazo para efetuar esse pagamento. No caso, a nossa ideia é que em 30 dias, após o juiz determinar essa perícia, é feita essa perícia, é enviado um documento via justiça para o Estado para que possa se pagar isso em 30 dias, porque os peritos são trabalhadores. Além do apoio dos demais parlamentares da Assembleia, para conseguir implantar o projeto, o deputado também conta com o respaldo do colega de partido, o senador Pedro Taques. Inclusive, que entrou com esse projeto também a nível de Senado, há uma movimentação nossa para que... Por quê? Porque isso não vai onerar fortemente o Estado, mas simplesmente vai dar a essas pessoas de baixa renda esse direito de ter assegurado, muitas vezes, uma pensão alimentícia, um direito trabalhista, uma perícia médica, que as pessoas não podem trabalhar por alguma doença, algum problema e devido a essa falta de recursos para fazer, para pagar o médico, para fazer essa perícia, ela não tem esse direito adquirido. Então, nós vamos de encontro a essas pessoas. Todos os deputados, em conversa nos bastidores, são favoráveis. Alguns invocaram, talvez, a questão da legalidade ou não. Aí eu coloquei o princípio da equidade, que isso está na Constituição e tudo mais. Então, o meu projeto, entendo que ele não fere, é constitucional nem a legalidade. Só para constar, o deputado Márcio Pandolfi, do PDT, deixa a cadeira na Assembleia nesta sexta. A partir de segunda-feira, o deputado Zeca Viana, titular da vaga, retorna às atividades parlamentares.